Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a professora tá aqui de volta e vamos começar nossa aulinha Hoje é quinta-feira, né? O penúltimo dia da semana, amanhã é sexta, amanhã a professora vai contar uma história bem linda que eu trouxe pra vocês, tá? Que eu vou trazer pra vocês Mas antes, vamos cantar uma musiquinha? Uma musiquinha pra gente fazer oração, né? A gente vai cantar essa musiquinha aqui, ó Cuidado, olho, boca, mão e pé Tudo que sozinho Vamos lá Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, olhinho, o que vê? O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olhinho, o que vê? Olha só, fala a mão, tá chato, tá? Cuidado, boquinha, o que fala Cuidado, boquinha, o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado, boquinha, o que fala Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, mãozinha, o que pega Cuidado, pezinho, o que pesa Cuidado, pezinho, o que pesa Cuidado, pezinho, o que pesa O nosso criador está olhando pra você Cuidado, boquinha, o que pesa Cuidado, Steve, o que pega Cuidado, boquinha, o que pensa Cuidado, ouro, poka, mão e pé Cuidado, o que pega o nosso criador está olhando pra você Cuidado, ouro, poka, mão e pé Cuidado, olho, toca a mão em pé Cuidado, olho, toca a mão em pé O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olho, toca a mão em pé O nosso criador está olhando pra você Cuidado, olho, toca a mão em pé Aê! Muito bem, essa musiquinha da Puma do Cristãozinho Que fala pra gente ter cuidado Cuidado no que a gente vê, cuidado no que a gente fala Cuidado no que a gente pega, onde a gente pisa E serve pra castinho dourado Pra gente falar pra ela, olha o castinho dourado Cuidado com o que você pega, o que não é seu, não é? Cuidado onde você vai sentado, o que não é seu Porque ela tem a cadeirinha, lembra? Cuidado onde você vai entrar Ela entrou na casinha da família do Cristinho Sem autorização, não foi? Ela entrou sem pedir permissão Ela viu que estava aberta a porta, entrou e não pode A gente tem que falar, olha, não pode Tem que ter cuidado Não pode entrar nas casas das pessoas assim Sem ser convidado Não pode pegar as coisas do colega Sem ter autorização, sem ter permissão, não é? E a gente tem que falar tudo isso pra ela Porque pra ela aprender, né? E a gente tem que entender que não pode, olha, fazer essas coisas Nem ver coisas erradas Principalmente quando vocês estão no celular, na televisão Quando a mamãe tá lá fazendo uma comidinha E você tá lá no celular Não pode ver coisa errada, tá? Não pode assistir coisa errada Não pode repetir coisa errada Falar coisa errada Quando a tia fala coisa errada É a palavra feia, tá? Se você ouviu Falar pra mamãe E aí a mamãe vai te falar A sua palavra não pode, tá bom? Vamos falar coisa boa Coisa bonita Que o papai do céu nos ensinou E nos ensina, tá? Que a gente, ó Não pode falar coisa feia Não pode olhar pra coisas feias, né? Não pode pegar nas coisas dos colegas Nas coisas das outras pessoas Que a gente não tem permissão Não pode entrar nas casas das pessoas Sem permissão, ok? Muito bem Quando a gente ouve essa música A gente pensa assim, ó O papai do céu gosta muito da gente E ele tá, ó Sempre vigiando a gente Olhando pra gente Pra saber se a gente tá fazendo coisa errada Quando a gente faz coisa errada Ele fala assim, ó Vamos lá, vamos fazer oração E aí a gente faz oração E ele perdoa a gente, sabia? Vamos fazer oração, então? Ó, põe a mãozinha Com a outra mãozinha Fecha os olhos E vamos falar pro papai do céu Querido papai do céu Nós estamos aqui hoje Pra te agradecer Pela nossa vida Pela nossa família Pela nossa escola E pelo Senhor Que está sempre nos olhando E nos orientando Para sempre fazer o bem E nós pedimos A tua proteção Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Muito bem Né? Então, a música O que é fora Pra gente ter cuidado Cuidado Olho Boca Mão E pé E a caixinha dourada Precisa entender, né? Ela tem que ter cuidado No que ela vê No que ela fala No que ela come Né? No que ela pega Com a mão E no que ela pisa Com o pé Certo? Na historinha Ela entra na casinha Dos ursinhos Né? Na família ursa Que está aqui Entra sem autorização Não é? Ela entra Com o migalzinho Dos ursinhos Sem autorização Não é? E ela pega As coisas dos ursinhos Sem autorização Ela sentou Na cadeirinha Dos ursinhos E quebrou Não foi? Não foi isso? E na musiquinha Fala, ó Olho e boca A caixinha dourada Tem aqui, ó Dois olhos O nariz E a boca Igual, gente, ó Dois olhos O nariz E uma boca Não é isso? E ela tem um lacinho Aqui na cabeça, ó E qual que é esse laço? Esse lacinho é lindo, não é? Esse lacinho aqui É na cor vermelha, tá? E a atividade de hoje Fala dessa menininha aqui, ó Continuando falando sobre ela Que é a caixinha dourada A professora vai explicar O que você tem que fazer, ó Tá vendo aqui, ó Esse é o rostinho Da caixinha dourada Mas Tá faltando alguma coisa, não tá? Tá faltando alguma coisa Nesse rosto, ó O que que tá faltando? Tá faltando Os dois olhos O nariz E a boca E vocês vão desenhar, tá? Do jeito que vocês souberem, tá? Combinado? Aí vocês vão desenhar os olhos O nariz E a boca da caixinha dourada Aqui, tá? O rostinho dela aqui Não tem nada Depois que terminar de desenhar Aí vocês vão pintar o cabelo dela Pinta o cabelo dela de amarelo, ó Da cor aqui, ó Tá vendo que esse caixinho dela é amarelo? Da cor do sol, tá? Não se esqueçam Amarelo Aí pinta bem bonito o cabelo E o lacinho dela Que cor que é? O lacinho dela é vermelho, tá? Não se esqueçam Pode pintar com tinta Pode pintar com judeceira Pode pintar com lápis, tá? Mas, ó Capricha na pintura A mamãe e o papai podem ajudar Mas isso aqui é fácil Você não dá conta, tá? É pra pintar Desenhar os olhos Os dois olhos O nariz E a boca Combinado? Muito fácil, tá? Na hora de desenhar Se a mamãe quiser ajudar Pode ajudar, tá? Essa é a trafinha de hoje Do caderno Hoje não tem a costiva, tá? Só o caderno Que foi pra casa hoje, tá bom? Combinado? Espero que vocês façam E aí, ó Se puder tirar a fotografia E mandar pra mim Vou ficar muito feliz, tá? E, ó Vamos falar com o caixinho dourado Cuidado, caixinho dourado Onde você pega Onde você pisa Onde você pega, né? Cuidado com o que você veio Cuidado com o que você fala Não é isso? Muito bem Eu fico muito feliz Quando vocês participam das aulas, tá? Assistam todos os vídeos Façam as atividades Quem ainda não pegou a tarefinha As tarefinhas estão na escola, tá? A professora deixou tudo aqui guardadinho Tá bom? Combinado? Aí pode vir buscar Que tá aqui guardado, tá? Um grande beijo Amanhã é sexta-feira E amanhã tem uma história aí, ó Bem linda Que eu preparei pra vocês, tá? Tchau, tchau Até amanhã